Música 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 Fala galera, e aí? Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos no canal E ó, onde todos estamos Estamos no orfanato Deixa eu apresentar a galera que está com a gente Opa, e aí? E? Sei lá galera, não sei se eu desci aqui Ficou com esse estamento meio ruim E aí, Leonego? E aí, tudo de boa? Tudo de boa? Tudo de boa Como vai a vida? Ótimo, e a tua? A gente vai fazer uma barredura aqui no orfanato Bora ventão todo mundo desse junto aqui? É melhor. Bora, bora que bora Sim, bora, negado Poucas antenas agora Mais Cuidado aí Já começou a gravar então na noite Salve, 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 salve E up Bom, o trem já falou, pô O meu celular não está vendo o meu cartão, velho Ih, rapaz Merda, não existe não, rapaz Vem, vamos herói Pode descer, vai Vai na frente Mas eu vejo o cartão Sim, melhor Bora, herói Beleza Ih, rapaz Cadê o herói? O cachorro foi embora Enfim Oh, 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 oh Cheguei, cheguei É, eu vi isso aí, mano O que é isso? Sei lá, mano Parece um ninho Galera, convença que vocês estão achando a qualidade Tá boa a qualidade, Léo? Tá bom, parceiro Tá bom, Léo O que que é isso aqui, Léo? Não sei, mano Olha aí o borrachinho aí, ó Nosso novo companheiro Oi Gostei, a gente vai ficar com uma dona aí embora, mano O nome dele é Tito Estranho, hein, galera De moral Estranho Vai falar isso aí Vai ter jeito de borrachinho ou de flamela Ó, vieram bebedrinho aqui, hein Mano, tá sempre diferente essa mulher Tá, mano, tá tudo estranho Coitado, hein Coitado 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 Vamos ver o CD que está mais diferente Galera, deixa muito like nesse vídeo, na moral Eita Eita Poxa Alguém brigou aqui, hein, mano Alguém saiu Olha aqui Mó garrafa que não quebrou A garrafa de vidro quebrou aqui, ó De vodka, mano Quebrou? Quebrou Cadê o bombeiro? Quebrou o Mateus Quebrou o Mateus Quebrou o Mateus Ô, Mateus 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 Ô, não fica longe não, louco Caraca, galera Alguém brigou aqui feio, hein Alguém brigou aqui feio, hein Cadê o Mateus? Ô, Mateus, bora Bora Isso aqui é muito bizarro, galera Ô, Icono, sabe o que eu andei pensando, mano? Se a gente aqui não consegue encontrar aqueles desenhos que a gente encontrou lá em cima, mano O que que foi, mano? 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 O barulho foi pra cá, mano E aí, soca Tipo uma garrafa, sei lá, mano Uma garrafa? A gente encontrou uma garrafa ali embaixo, mano Não sei, mano Tem barulho Mano, eu tava ficando com uma de boa hoje Galera, a gente vai tentar encontrar aqui aqueles desenhos estranhos da Amanda Calê, meu cachorrinho Ô, tá vindo Tá vindo Ô, ô, ô Alguém pegou a garrafa? Cachorro Fitterball Alguém pegou a garrafa? Não Não Peraí, tinha uma garrafa ali? Tinha, mano A gente acabou de mostrar o negócio E aí, mano Não tô gostando disso aqui não, hein, velho E aí, mano Não tô gostando disso aqui não, hein, velho E aí, mano Caraca, galera Mano, com certeza que tem algum desenho aqui, galera Com moral Com certeza Vai Vamos subir lá então, galera Vamos Sim Não sei Tô procurando ele aqui Peter Cadê ele? Tá lá em cima? Pita Pita Vem todo mundo Mateus, solta, não dá ajuda muito, mano Eles tão subindo pelo outro lado Beleza, então Vamo lá, galera Mano, tá muito escuro Mano, tá muito escuro Calma aí Calma aí Calma aí Tem alguma coisa Tem alguma coisa Tem alguma coisa batucando, galera Tem alguma coisa batucando, galera Parou 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 Nossa, ele me deu um susto ali agora Eu também tô com medo desse cachorro Aliás Ainda quero saber o que aconteceu com aquela garrafa ainda Pois é, mano Aquela garrafa lá é um negócio muito estranho Vocês pegaram a garrafa Fala, mano O cachorro vai lá na frente, ele correndo lá pra cima Que bom, mano Já é conhecido Guarda a cota no vídeo já Pera aí Pô, e sabe o que é o bom? Qualquer pessoa que aparecer O cachorro vai lá atir, mano É, isso é verdade Você nem sentiu alguma coisa Eu também Tô também pra gente encontrar ele lá Desculpa, galera O outro fica pra trás Pô Eu tô vendo, relaxa Mano, é muito ruim fazer vídeo sem voz, velho Tipo Nossa Tem que forçar, né Gente Vai ele não Vem pra cá, vem 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 Mano, se eu ver o olho dele acerto Esse cachorro é preendado, velho Esse daí já é treinado Coisinha bonitinha Caraca Vai na frente, gente Não sabe Se você não voltar, a gente não vai E aí, deu Tá dando bom aí? Tá Tá indo Tem oito minutos pra gravar Depois eu vou ver o negócio do cartão Vou tirar E colocar pra você contar O meu tá em sete contando com a Indy Que tem o meu É, mano O que a gente faz daqui parece que tá uma luz lá Sim, mano Dá mó Dá mó medo, mano Não assusta Mano, hoje é um dia que a gente tá todo mundo de boa É, eu não tô muito de boa, não, velho Depois daquela garrafa lá eu não tô muito, não Mas não tem tudo lá Eu não tô muito de boa, não Eu não tô muito de boa, não Eu não tô muito de boa, não É, mano Isso aqui embaixo que nem é A gente é muito pra lá, velho Eu queria ir lá dar uma olhada Isso é lugar, mano O que? O que? O que? Sim, mano Tá mais perto, velho Tá Calma Calma Mano, ainda tô... Tô fissurando pra aqueles desenhos da Amanda, velho Também Na parede Eu tô olhando, tipo, pra tudo quanto é lugar Ô, Eitan Olha ali em cima Mais uma estrela, velho Mais uma estrela, velho Olha ali, entra ali, olha ali Você tá me assustando, velho Olha lá, velho Alguém mora aí Alguém mora aí Isso é certeza Isso que susto, velho Você é louco Pesado aqui, hein, velho Mano, isso é louco Você é louco, velho Você é louco Vocês não gostam de achar aqui O que? Mano, tem muita coisa A gente tá falando Pesado, olha A roupa dele ali Isso aqui tá maluco, mano Vamos lá ver aqui Pesado Olha o cachorro lá de um Ô, cachorro lá de um Cadê ele? Cachorro lá de um Cadê ele, mano? Ele lá chupou alguém, ele lá O que vai acontecer? Vem aqui Mano Galera, grito Vamos terminar esse vídeo por aqui Mano, deu um grito Deu um grito Alguém gritou O cachorro latiu A gente vai continuar aqui No próximo vídeo Vou mostrar o tour pra vocês Cadê ele, mano? Basicamente é isso Deixa seu lag Amanhã vão ser das três vezes Cadê ele, velho Cadê ele, velho? Cadê? Mano, que droga Mano, que droga Tchau Tchau Tchau